Alô família, começamos hoje o dia, um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Você que tá escutando essa música agora, fala o seguinte, pode aumentar o som, aumenta o som da JBL, aumenta o som do carro, que é DJ Pereira e MC Davi. O verão tá aí, você tá na praia, você tá curtindo, você tá feliz, tá casado, pode ser que esteja feliz, tá namorando, pode ser que esteja feliz, mas tá solteiro, tá feliz. O verão chegou, foi treta quase o ano todo, brigou com a mãe, com o pai, terminou de novo, as amigas tão chamando pra praia, então partiu, então partiu, então partiu. E senta, 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 pra esquecer os problemas, senta pro pai. Senta, 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 bate o bumbum na areia, que cê tá demais. Senta, 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 pra esquecer os problemas, senta pro pai. Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai O verão chegou, foi treta, quase o ano todo Brigou com a mãe, com o pai, terminou de novo As amigas tão chamando pra praia Então partiu, então partiu, então partiu E senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Senta, 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 senta Bate o bumbum na areia, que cê tá demais Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma